Novo ataque hacker afeta a rede interna do Ministério da Saúde. A Catiúcia Sotomaior traz os detalhes. O Ministério da Saúde iniciou a segunda-feira sem acesso à internet, à intranet e ao telefone. Servidores tiveram de ser dispensados para trabalhar em casa por falta de estrutura tecnológica. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou um novo ataque hacker. Infelizmente, somos vítimas dessas figuras que têm, de maneira criminosa, invadido o sistema, tentado invadir. Eles não conseguem invadir, mas tumultuam, atrapalham. O ataque cibernético anterior, de sexta-feira, tirou do ar sistemas sobre vacinação e excluiu do aplicativo ConectSus a possibilidade de emitir o certificado nacional que comprova a aplicação das vacinas contra a Covid. Segundo o ministro, não há previsão de prazo para que os serviços sejam restabelecidos. Aquele primeiro ataque não foi um ataque ao Ministério da Saúde. Aquilo foi a nível da Embratel, né? E, felizmente, os dados não foram comprometidos. Em relação a isso, foi algo de menor monta. Nós estamos trabalhando fortemente para reestabelecer todas as funcionalidades do ConectSus para que os brasileiros possam acessar livremente as informações. O Ministério da Saúde garante que os dados de pessoas vacinadas, acessados no primeiro ataque, foram recuperados com sucesso.